Do lado de fora o comunicado já diz o que dá para perceber do lado de dentro. O restaurante que fica na zona sul de Sorocaba não parou por causa da pandemia. O salão está vazio, as cadeiras estão para cima, mas tem muita comida para ser preparada por aqui, para serem vendidas e para serem doadas também. Tiago e Carolina, donos do restaurante, participam de um projeto voltado aos moradores de rua. Toda semana cedem parte da cozinha para a preparação dos alimentos e distribuem marmitas pela cidade, mesmo com uma queda de 90% no faturamento há quase quatro meses. Esse projeto é idealizado por duas amigas nossas, a Laura e a Giovana, que elas começaram esse projeto. E a gente por estar com uma ociosidade aqui no restaurante, a gente cedeu o espaço para eles poderem fazer as marmitas aqui dentro. A gente começou a fazer isso para começar a pensar no próximo, mostrar que realmente a gente tem que se importar com as outras pessoas para não só você sozinho querer crescer, crescer todo mundo junto. Essa é a Laura, uma das idealizadoras da ação que tem saciado a fome de muitas pessoas, graças à parceria com o restaurante do Tiago e até com uma pizzaria da cidade. A gente vive disso, das doações que as pessoas dão para a gente poder estar ajudando o próximo. Então é bem triste a vida que eles levam na rua. A gente sabe que muitos estão ali por opção, mas muitos não, né? Mas não interessa porque eles estão ali, a gente tem que dar o nosso melhor. Com o início da pandemia, essa cozinha passou a preparar 150 marmitas toda semana para serem doadas. Mas há quase um mês, esse número reduziu bastante e por um motivo nada agradável. O primeiro, bandidos invadiram esse restaurante duas vezes em 24 horas e levaram 130 quilos de alimentos. As imagens das câmeras de segurança registraram a ação. Eles abrem o freezer e parecem até escolher o que levar. Em outra câmera, dá para ver eles saindo com sacos e caixas de comida. Um deles também arranca fios de eletricidade. Em menos de 24 horas depois, os homens voltam, forçam a porta lateral e pegam vários alimentos. Mas desta vez, os proprietários chegaram a tempo e os dois suspeitos foram detidos. Hoje aconteceu uma coisa muito chata aqui no Santo Fogo, tá? Que entraram aqui no Santo Fogo hoje de manhã e fizeram uma limpa aqui dentro. Roubaram muita coisa nossa aqui. No meio das coisas que foram roubadas nossas, foram também roubadas todas as misturas que a gente tinha com a moradora de rua. Eu gostaria de pedir para vocês que quem puder ajudar a gente de qualquer forma, que for fazendo doação, ou então se quiser ajudar o próprio restaurante fazendo algum pedido, a gente agradece muito. Graças a Deus as pessoas se solidarizaram bastante e ajudaram, fizeram muitas doações, tanto que não teve interrupção nas marmitas. Em nenhum momento a gente pensou em parar. A gente não pode penalizar quem está lá, que já conhece a gente, que está esperando a gente por conta de um ou outro. O restaurante do Tiago, assim como a maioria, não tem passado por um bom momento. Mas a vontade de ajudar quem precisa parece ser maior que qualquer obstáculo. Não tem nem palavras para falar o que você sente a hora que aquela pessoa está recebendo a marmita e o sorriso que ela abre para você e a gratidão que ela tem. Porque muitas vezes a pessoa está a dia sem comer. E aí E aí E aí E aí